Desde ontem eu tenho me perguntado como que um ser que só se consegue ver através de um microscópio, um ser tão pequeno tem feito tanto estrago na vida das pessoas? O que de fato está acontecendo por trás de tudo isso que a gente está vendo no mundo através do coronavírus? O que representa esse momento para a humanidade? Eu quero refletir com você hoje de uma forma profunda sobre a origem das doenças, sobre como tudo surge e sobre por que esse caos está se instalando cada vez mais em nível mundial e de que maneira você pode se blindar, se proteger e ter essa consciência ampliada para começar a perceber o que de fato está acontecendo. Porque embora muita gente provavelmente vai ver esse vídeo e vá se sentir desperto, já está numa outra sintonia, já começa a ver as coisas com mais clareza, tem muita gente por aí e gente do desenvolvimento pessoal que está em pânico, gente. Que não está entendendo o que está acontecendo. E hoje a gente vai refletir sobre algumas informações que eu colhi. Desde ontem eu tenho visto vídeos, tenho estudado, tenho buscado várias fontes de informação diferente. Inclusive é uma coisa que eu recomendo para você, tome cuidado com o que você está acessando de informação. Eu já tive informações, inclusive no meu grupo de alta performance, meu grupo de mastermind, de empresários, de empreendedores de negócios, falando pessoas de alta confiança, pessoas que nunca falariam absurdos, né? dizendo que um dos locais onde você pode colher informações mais precisas e mais corretas é no próprio Ministério da Saúde. Então tome cuidado porque lá no Ministério da Saúde não há nenhum documento sobre histeria. O que eles estão pedindo e o que eles estão fazendo é estrategicamente pensado para evitar que um colapso se instale no país. Por quê? Porque a gente sabe que o Brasil, infelizmente, não tem uma grande condição hospitalar e que possa atender um número de pessoas que estejam muito doentes. Inclusive eles estão pedindo que se você está com alguma gripe, que não é uma gripe forte, está com tosse, está com sintomas, que você possa se resguardar em casa e fazer os tratamentos normais que se faz quando está com gripe, descansar, tomar as medicações que se toma para gripe. Não precisa nem mesmo ir ao hospital para você não correr o risco de ser contaminado. Por quê, gente? O coronavírus é uma gripe, só que é uma gripe que se não for bem tratada, se não for curada, ela vai ser agressiva como qualquer outra doença, que se você for negligente você vai acabar morrendo disso. O que está acontecendo é que as pessoas estão entrando num pânico geral e numa sintonia de medo, uma frequência de medo, que está sendo mais difícil de controlar do que a própria doença. Então você precisa tomar consciência de algumas questões que a gente vai falar aqui para que você realmente esteja desperto e para que você faça a sua parte. Logicamente nós não podemos aqui não falar, né? Eu não sou uma pessoa que vou dizer para você olhar apenas para o fator energético e espiritual em si. Nós estamos aqui também para tomar consciência de que algumas precauções são necessárias. Inclusive eu tomei nota de algumas coisas que estão sendo pedidas, que a gente cuide, né? Normais, gente. E quando eu estava fazendo essa lista foi muito engraçado porque eu comecei a anotar todas as coisas que estão sendo pedidas, que a gente cuide. E sabe o que me veio em mente na hora, quando eu terminei de escrever toda a lista? Que esse é um momento em que você está sendo obrigado a cuidar de você. Simples assim. Quando a gente está com gripe, quando a gente está doente, quando o corpo está doente, o que que nós, enquanto seres humanos, mas também enquanto essência, né? Precisamos. Quando a gente não está bem, o que você precisa fazer para ficar bem? Cuidar de você. Então, existem algumas mensagens nas entrelinhas que eu quero falar aqui nesse vídeo para você perceber, para você entender, para que você não entre em pânico e não acabe atraindo uma situação de doença na sua vida sem necessidade. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Eu olhei. A palavra vírus, ela vem do latim vírus, que significa veneno, toxina. E aí, eu estava lendo no livro da Cristina Cairo, não sei se você já teve contato com essa literatura, mas eu estava lendo no livro dela, linguagem do corpo, como ela vê, né? Através dos estudos que ela faz, de linguagem do corpo, de entender como que a doença se manifesta e ter esse olhar mais profundo, inclusive ela é uma referência para mim nesses estudos, como ela vê no livro dela o vírus. E ela coloca assim, os vírus, eles são vistos pelo homem como inimigos mortais. Quando, na verdade, gente, quando nós estamos olhando para uma situação como essa, um vírus, uma bactéria, como algo mortal, não que não seja, mas eu não sei se você consegue entender que quanto mais você alimenta essa consciência de que isto é um inimigo, na verdade, a gente acaba se identificando, né? Criando uma identificação com algo que gera mais transtorno na nossa vida do que ajuda. Se você enxerga para um vírus como alguém que é um inimigo seu, quantos mais você tem na vida de inimigos que estão afetando a sua vida? Tem coisas que estão acontecendo ao seu redor muito mais graves que você não entende. Tem pessoas na sua vida, por exemplo, que estão te contaminando todos os dias com pensamentos negativos, com a sua energia negativa e você não faz nada para combater isso. Você não cuida de você, você não cuida da sua energia e você se submete a estar próximo de pessoas que destroem você, a sua autoestima, a sua autoconfiança e você está preocupado com uma doença? Uma doença nada mais é do que um reflexo da falta de amor próprio, gente. Olha só o exemplo mais incrível que existe da Madre Teresa de Calcutá. Estude um pouco a história dela. Ela tratava os leprosos em Calcutá e ela nunca ficou doente. Como que ela nunca foi contaminada? Como que ela nunca ficou doente? O amor pelo propósito que ela tinha era tão grande e o amor em servir era tão grande que ela não adoecia. Então, nesse momento, ao invés de você entrar no caos, saia do caos. Vamos aplicar a lei da não resistência. Tudo que você resiste em ter, você acaba atraindo. Tudo aquilo que você coloca o seu olhar, você acaba atraindo. Porque resistir é igual a estar em contato com aquilo. Então, ao invés de você olhar para a doença, olhe para a saúde. Estude sobre como ter saúde, estude sobre chakras, estude sobre como cuidar e prevenir para que você esteja saudável. Tome precauções necessárias, cuide da sua alimentação. Tome a quantia de água que a gente sabe que tem que tomar. No mínimo, é pedido dois litros de água por dia. Você faz isso? Você está cuidando da sua alimentação? Você está cuidando de você? Você está dormindo pelo menos seis a oito horas por noite? Está tomando as precauções necessárias para ter uma vida saudável? Porque não adianta. Agora está todo mundo em pânico querendo cuidar da saúde. Vem há longos anos sem cuidar de si e da sua saúde. E agora está preocupado com essa doença. Então, eu acredito que tudo que acontece na nossa vida, do caos às coisas mais incríveis, trazem grandes aprendizados. Sabe? Então, se você se submete a ser e fazer tudo aquilo que você sabe que você não precisa ser e fazer, porque é que agora você vai ficar preocupado sem nunca ter olhado para dentro de si. Então, vamos mudar o nosso foco, o nosso pensamento. Olha só, se a gente manter a harmonia e a tranquilidade dentro do nosso coração, a gente é capaz de mudar esse cenário. Se a gente começar a criar uma corrente do bem, onde todo mundo vai começar a focar na saúde, no bem-estar, a gente vai conseguir mudar o cenário. Mas, Kátia, as pessoas estão doentes, as pessoas estão morrendo. Como que tu vem falar de ser tranquilo? Como você acha que a gente controla esse tipo de situação? Fazendo a nossa parte. Fazer a nossa parte é cuidar do aspecto físico e cuidar do aspecto energético e consciencial também. Porque se a sua consciência continua vibrando na preocupação, se você anda vendo lixo por aí na internet, besteira por aí na mídia, que está falando, às vezes, coisas que são fake news, que são coisas que não têm nada a ver com o que realmente está acontecendo, você está se contaminando de algo muito mais perigoso. Porque o seu pensamento cria a sua realidade. E muitas vezes você está se deixando contaminar por besteira que você vê por aí e não está dando atenção à gravidade da situação de verdade. E principalmente não está dando atenção a quem precisa mais de você nesse momento, que é você. Então, olha só. Se o seu alvo continuar sendo a doença, a doença vai se instalar na sua vida. Tem gente que está ficando doente de pânico, não porque estava suscetível à doença. E sabe o que cria mais ou maior imunidade na nossa vida? O sentimento de amor. Já é comprovado, gente. Mulheres que são casados... Eu vi isso há muito tempo atrás, há muitos anos. Eu não lembro nem de onde eu tirei esse dado. Mas se você for procurar, provavelmente você vai encontrar. Já falei do exemplo da Madre Teresa de Calcutá, né? Que tratou leprosos e nunca ficou doente. Existia um índice também de mulheres africanas que lá o índice de AIDS é muito grande, é muito alto, casados com homens aidéticos e elas nunca contraíam AIDS. Por que, gente? Pelo amor que elas sentiam pelo marido. Pelo amor que sentiam pela própria vida. É isso que faz as pessoas se curarem. Quantas pessoas você já viu em estado terminal, que estavam com os dias contados, que estavam com doenças graves, com câncer, e se curaram completamente porque mudaram o estado vibracional? Não venha me dizer que foi o tratamento médico. Foi a consciência. Assim como eu já vi pessoas da minha família se entregando a cada dia, se matando aos poucos, perdendo a alegria de viver, perdendo a força pela vida, saindo do fluxo da vida e chegando a óbito. Infelizmente isso é real, né? Então se você ficar preso, né? Focado na doença, sem entender que todos os dias você recebe uma grande quantia de energia vital e que você pode alimentar essa energia vital através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, você vai se desconectar do todo, vai entrar numa situação de alarme, de confusão mental, que vai fazer você ficar doente. Então assim, se a gente for falar das precauções físicas, o que que tá sendo pedido? Que você higienize as mãos, né? Com álcool gel, que você lave as mãos várias vezes durante o dia, principalmente se tocar em coisas que podem estar contaminadas, evitar apertos de mãos, abraços e beijos no rosto, porque a contaminação pode acontecer pelo contato, evitar transporte coletivo, evitar aglomerações, tem muitos shows, muitos eventos que estão sendo cancelados pra não haver aglomeração, tá? Quando for tocar nos olhos, nariz e boca, cuidado quando fizer isso sem higienização, principalmente se você tocou em objetos que podem estar contaminados também, evitar usar o ar-condicionado, só a extrema necessidade, usar mais a circulação de ar natural, abrir janelas, deixar o ar entrar pra que o vírus também não se propague, né? Viagens estão sendo canceladas, né? Mas eu já vi, inclusive vi um videozinho agora há pouco do presidente da Gol, falando que eles estão tomando todas as precauções necessárias, vi algumas pessoas falando que os cancelamentos estão sendo feitos sem custo, que estão sendo, inclusive não tá sendo exigido o reagendamento das passagens aéreas em função de que não se sabe como que a situação vai ficar, então todo mundo tá tentando agir pra facilitar as coisas pra todo mundo, né? Evite academias, lugares fechados, se for fazer atividades, faça o ar livre, se hidrate, cuide da sua alimentação, se tiver gripado, se tiver com algum sintoma de resfriado, fique em casa, se recolha pra você poder se cuidar de novo, cuidar de si, né? Se amar. O amor próprio é capaz de curar você, mas você precisa acreditar que esse amor existe aí dentro, que você pode se blindar através do amor próprio, tá? Abençoe esse momento, gente. Esse momento sempre traz consigo grandes aprendizados, grandes movimentos que vão acontecer em prol de algo maior. Eu não sei o que tá acontecendo nas entrelinhas, tem gente falando por aí que a doença foi criada, que existem algumas conspirações, a gente não sabe, eu também não quero saber, porque isso só causa mais energia de injustiça, de desgraça, e as pessoas entram muito mais num pânico e num medo excessivo e desnecessário, que não ajuda em nada. Então, saber desse tipo de coisa, pra mim, não me resolve. O que eu quero é ficar bem informada, entender o que o Ministério da Saúde tá pedindo que a gente faça, né? Tomar as precauções necessárias. Aqui na empresa, por exemplo, tá todo mundo bem, ninguém tem nada, ninguém tá sentindo nada, tá todo mundo trabalhando normalmente, a vida continua, mas se alguém tiver qualquer sintoma, vai precisar ficar em casa, a gente tá de olho nisso, tá tomando as precauções que são precisas, né? E nesse momento de recolhimento, nesse momento em que muitos provavelmente estão por casa, né? Escolas cancelaram as aulas, universidades, justamente pra evitar contatos e evitar que, supostamente, o vírus possa se proliferar, né? Quando eu tava vindo pra cá hoje, de tarde, pro escritório, pro estúdio, eu ouvi na rádio um caso apenas no Brasil até agora de morte que foi comprovado que a pessoa tinha o coronavírus, né? Eu não validei essa informação porque eu ouvi na rádio, não sei se isso é real, se não é. Aqui na nossa região não há nenhum caso suspeito e a grande preocupação das autoridades no Brasil é que não se alastre, é que as pessoas consigam se conter ao máximo, né? Que eles consigam conter ao máximo pra que o vírus não se alastre, não vire uma catástrofe como virou lá na Itália, por exemplo, ok? Mas isso não é motivo pra você entrar em pânico, parar de viver, parar de respirar, meu Deus do céu, todo mundo vai morrer. Calma! Não é isso que as autoridades estão tentando nos dizer, eles apenas estão pedindo que a gente faça a nossa parte e que sim, a gente faça o possível pra que não se dissemine a doença. Mas isso não é motivo pra você achar que vai morrer amanhã. Então tenha calma, se informe, vá buscar as informações corretas nos lugares corretos, tá? E por instrução de pessoas que eu confio, foi pedido então que você fique de olho no que está sendo publicado no próprio site do Ministério da Saúde, porque lá são informações de um pouco mais de confiança, onde a gente pode confiar no que está sendo publicado lá. E claro, né, o Brasil ele está evitando uma grande crise, né? Eu até anotei aqui dados, inclusive, de uma pessoa que é advogada no nosso grupo dizendo que existe a curva acentuada pra evitar muitas internações na saúde, porque se postergar esse prazo pode diminuir as incidências e internações, eles não querem que isso se espalhe, né? E pedem que a gente não seja um agente contaminador, ok? Então, simplesmente, são precauções que a gente precisa tomar pra que não se alastre, pra que tudo não fique pior e pra que a gente ajude o nosso país a manter o controle pra que essa doença não se dissemine. Mas, muito mais do que isso, mantenha o controle da sua consciência, da sua mente. Sabe? Não entre em pânico, não entre na vibração do medo porque você vai acabar atraindo mais situações pra ficar com mais medo. Pânico e medo não vai ajudar em nada. Então, abençoe esse momento, pense que tudo que está acontecendo em algum nível é uma grande bênção pra humanidade, pra mudar padrões, pra mudar pensamentos e estamos juntos nessa pra que tudo possa ficar e ser resolvido da melhor forma e com a maior rapidez possível, tá? Quero finalizar dizendo pra você que nessa semana a gente abriu as inscrições de um treinamento que eu acho conveniente falar nesse vídeo porque ele é um treinamento que ajuda muito na mudança de mindset. Você vai entender e vai aprender aqui eu citei, por exemplo, a lei da não resistência. Dentro desse treinamento a gente trabalha com 11 leis universais e mais outras ainda pra você cuidar melhor e entrar no fluxo dessas leis pra ter mais harmonia, mais aceitação e mais entendimento do porquê você é como é e de quem você é em essência. Então, se você quer saber mais sobre esse treinamento eu vou deixar se você está assistindo esse vídeo no Instagram o link vai estar no perfil se você for assistir esse vídeo no YouTube eu vou deixar na descrição pra você poder olhar maiores informações desse treinamento. É um treinamento focado pra ajudar as pessoas a mudarem o mindset de sucesso e de prosperidade mas nós temos dois módulos muito especiais que tem tudo a ver com o momento que a humanidade está vivendo. Um deles é o das leis universais pra você entender como saltar a barreira do medo mudar a sua consciência e entrar num outro nível de consciência pra você atrair pra sua vida o que você quer e também nós temos um módulo inteiro pra trabalhar a mentalidade e a consciência pra se libertar do medo e dos maiores medos que você sente. Então dentre muitas coisas que a gente vai falar nesse treinamento esses dois módulos vão te ajudar muito pra que você mude e entre em um novo estado num outro nível de consciência tá bom? Vou deixar maiores informações se você quiser aproveitar a gente está com uma condição e alguns bônus muito especiais pra essa semana apenas. Beleza? Beijo no coração cuide de você se cuide e fique atento pra que você consiga obter o maior aprendizado e a maior consciência possível diante de uma situação como essa. Eu sei que você pode mais que você merece mais estamos juntos e até a próxima.